Hoje tô trazendo o lançamento do Kaito, uma música dos Almirantes de One Piece E a ideia era trazer um 2 em 1, cara, só que tá faltando o quê? 30 minutos, velho, ainda tem que gravar, editar e postar, ok? Mas então vai ficar pra amanhã, o outro também ia ser do W Lhosa Que aparentemente ele atrasou e vai postar 8 horas Então, bom, amanhã já vai fazer um... Vai ter bastante coisa legal amanhã, velho Então, aqui, né, Faces da Justiça, Almirantes Eu tava acreditando que seriam todos Mas, mas parece que é só os da Thumb mesmo O Akaino Um outro que tem um drip muito foda que usa óculos Que eu não lembro o nome dele ainda, mas eu sei que ele é bravo Aí tem um outro ainda que eu não conheço E eu acho que são só esses três justamente porque tá aqui o feat com Marquinhos e Ani Rapp Então, né, acho que tá meio óbvio que são apenas eles Beleza? O único que eu tenho mais conhecimento, como sabem, é o Akaino Porque esse daí bate no peito e você garante Então, vamos lá, inicia em 1, 2, 3 e foi Esse daí é bravo, mano Conhecer mais dele Ah, esse tem poder de gelo, né? É muito foda Eu sei que ele luta contra o Akaino É muito foda E ele congelou do Flaminho também Caralho Isso é marido Virão agora A minha justiça Bem preguiçosa Começou, luz para mim Saram a humildade, não vai ter como fugir Rachada de clarão, minha progressão Então me fala, se tá desegando a iluminação Agora eu vejo quem então realmente são São fracos, por isso chamam de fia geração Pelo visto, não é preciso, tá usando as minhas mãos Me passarão, tem de eliminar, então em minhas mãos Cabe que a minha espada iluminará Eu só tô seguindo regras, não se até vai quebrá-las É o nome da espada Olha só quem chegou Então vamos no alto E como é perigoso Você sabe que a incerteza me econui Você já foi chustada em velocidade da luz O que te preocupa É que eu não tenho preocupação Eu tô tão sossegado Fazendo minha missão O que significa que eu posso eliminar Então pra não me encontrar É melhor torçar Pois afinal Velocidade é força Tá E deu ser muito rápido mesmo Agora Vou comentar umas coisas depois Eu vou prosperar A minha justiça Tão tão vencer Almejante Akaino Mantenha a conduta Sente abafar o ar Aumenta a temperatura Se tira, mas se afunda Forma de queimadura Falhar Toca porra Justiça é absoluta Deixa eu ver se eu entendi Compreender e perdoar Mas quando eu tô no fim Eu tenho pirata para errar Mago, mago, nome O cunho de magma Eu me sinto precisar Caralho do rei dos pirais Nessa guerra deve ser morto Nunca escutou que o mar É muito mais quente do fogo Lindo se sacrificar pelo ser morto Meu peito atravessado pela minha morte Todo mundo tremer Tirei seu filho de você Vai fazer o quê? Tô indo longe demais Não fode Quem me contaria Simplesmente Caralho Quem não gosta de com a jovem Então venha pra batalha Que bravo Continua Ah, deve ser os outros Acabou Cara, um pouquinho sobre eles ali Mano, o Akaino tem uma habilidade, velho Que me chama muita atenção De fato, me chama muita atenção Quando ouvi uma música Que ele aparece pela primeira vez Cara, eu fiz um comparativo Do estado que ele ficou Sem um braço Sem a metade aqui, velho Exatamente quando o Gai Usa o Gai Noturno No Madara lá, velho Tipo, ele tem uma regeneração Absurda, cara Tipo, ali Quando ele atravessa a mão No peito do Ace E retira Tá, mostrou dessa vez ali Eu ainda não cheguei nessa cena do anime Tá E o recém-tô Onde o Luffy ganha o barco Eu não sabia como eles ganham a Blue Maverick Algo assim O nome do barco deles E Sensacional, cara Mas ali naquela cena Mostrou que o braço dele tá derretido E tá regenerando a princípio Eu imagino Talvez muito se deva ao poder do Magma Que é tão intenso Que acaba derretendo o próprio corpo dele Não sei ao certo Mas aquela regeneração absurda Que ele teve Cara, ridículo Vocês disseram uma maneira de Poder derrotar Eles têm uma parada diferente Não sei se dizer se é a fruta Talvez seja a fruta Mas tem algo além Chegaram a comentar Mas só foi em um dos vídeos E aí eu não lembro ainda Mas, cara Muito roubado Todos eles O Akai não é muito roubado Mas, tipo Todos eles são ridiculamente fortes Inclusive tem outro lá Que parece que o Akai não competiu com ele Que é aquele cara gigantesco Que tem o poder Aparentemente de que é Buda Algo assim Que ele fica brilhoso Mano, aquele maluco é absurdo Aqui, como eu disse Continua Eu acho que O Kaito vai trazer outras músicas Com outras participações Obviamente Ou talvez não Mas acho que vai ser outras participações Dos outros almirantes E, cara Aquele maluco é ridiculamente forte, cara E Aparentemente Na marinha Também tá o vô do Luffy, né Caralho, mano Eu tô até hoje, velho Não é possível Desde o primeiro drop Que eu fiz de One Piece Eu tô até querendo saber Quem é o pai do Luffy, mano Uma imagem dele Aí apareceu até o vô do Luffy, velho Ele já viu o vô do Luffy Ainda não viu o pai dele, velho É absurdo Aí, beleza O segundo personagem aqui Aquele drip Que o cara parece Um roqueiro antigasso Tipo Na época de Alves Press Sei lá, velho Ele tem Que pica, pica Aí fode, mano Aí fode Traduzido pra cá Mas A espada dele Não parece normal não, mano Tipo Uma espada de luz Tá ligado Eu não sei Como é que funciona Essa fruta dele Mas Beleza Já deu pra pegar A visão Que o cara se mexe Muito rápido Tipo Ligeiramente rápido A ponta velocidade da luz Se não foi exagerado Aqui na música Mas eu acho que não Não vão trazer a informação errada Pro público que não conhece Eu acredito eu Então O cara deve ser ligeiro, mano Rapidão Mas aquela espada de luz amarela Cara Eu não sei se foi Pela Tipo Cada personagem aqui Teve um diferencial ali Na cor, né Da legenda Pra quem tá com a legenda ativada Eu não sei se foi por isso Que tava amarelo Mas Ainda assim Foi o que me chamou a atenção, cara Porque é muito grande E o primeiro Cara A primeira é absurdo Quando eu ouvi uma música lá Dos Almirantes E apareceu ele Foi alguém que me chamou a atenção Simplesmente porque Eu gosto muito de habilidade Poder de gelo Pra caralho Só que eu não sabia Que em combate Ele havia congelado O Luffy Congelou o Doflamingo Obviamente não matou Mas Com certeza deve ter conseguido Aqui há algum tempo Algo assim E parece Assim Não sei Não sei É Ainda vou trazer um vídeo Detalhado sobre A Robin em si Mas aparece que Ou Ele caça Tipo Todo mundo Acho que Todo mundo fora A tripulação do Luffy Caça a Robin Obviamente Mas Eu não sei se Ele caça ela também Por causa De que ela consegue ler Aquele idioma Antigo E esse idioma É o que Facilita muito mais Encontrar O One Piece Pelo visto E todos os piratas Que estão navegando Pela Tem um mar Cara Tem um mar Ainda não peguei o nome Desse mar É onde se encontra Todos eles Que inclusive Nos episódios Onde eu estou O Luffy ainda não sabe Nem como chegar Nesse mar Não vou lembrar agora Mas aparentemente Eu acredito que Todos ali em volta Devem caçar a Robin E eu não sei Se ele caça Ou se tenta Proteger ela Justamente porque Ele luta Contra o Akaino Só que A batalha dele Contra o Akaino Eu sei que é Pelos métodos De justiça É que eles São diferentes Um do outro Porém É Eu acho que ele Deve caçar a Robin Também Deve caçar a Robin Tá No geral O que eu tinha Para comentar era isso daí Muito obrigado Pela presença de vocês Convido a se inscrever No canal Caso tenham gostado Vou deixar os links Na descrição Aqui do vídeo original E do canal do Kaito E a gente vê amanhã No próximo vídeo Certo? Certo?